É, disse que morreu uma vaca lá, quebrou o pescoço, vai ter Jurássico hoje de noite. O cara é o maior figurino do Oeste da Bahia, um dos maiores da Bahia. Aí a carne do cara, a carne do cara é só quando morre boi de raio, picado de cobra. Quando quebra o pescoço é assim, cara. É propaganda positiva, aí o Gostão. E aí vamos fazer uma carninha hoje. Oxe, demorou, como é que foi lá? Não, a Cascavel, mas deu tempo de estancar o sangue. Não tava caindo o couro aí. Tamo aqui em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Olha o Rui aí, o maior concorrente do meu cunhado, Marco Véi. E aí, Rodrigo, bom ou não? Só o filé. Ô, nós podia ligar pro Darcy e falar que você caiu na moto dele. Os caras falaram que dá cinco minutos e ele tá aqui. É, aí vai dar meio errado. Eu tenho que comprar ela, né? Cadê o Marco, velho? Tá lá, hein, Goiânia. Pois é, galera. Tamo aqui. A gente veio aqui fazer um intensivão pra corrida com os meninos que vão correr aqui na corrida do Gordão. Vambora montar aqui na moto do Tizac. Vamos dar uma volta aí pra vocês verem como é que é a pista. Essa moto aqui, ela é FX, tá, galera? Olha aqui, ó. É. Vambora dar uma volta. Chama, velho. Dá uma voltinha devagar pra vocês verem. Ô, tem umas costelas aqui que as bichas vão ver mesmo, meu filho. A gente tá treinando os meninos aqui, velho. Pra quê? Chegar o dia da corrida e eles estarem 100%. Pra corrida. Ó, fiz um trilhozinho aqui, só o luxo, ninguém viu. Todo mundo tem uma buraqueira lá, ó. Aí o pai sai aqui no lizinho de boa, ó. Chama. Gauginho tá andando ali em cima. Fazer a curva aqui por fim. Chama, bebê. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Hoje o Pippa ainda não chegou E aí E aí E aí Mas é porque não chegou ainda Daqui a pouco vai chegar aí Mas vamos olhar Bora galera, vambora moçada Agora subindo aqui Depois dessa subida Tem umas costelas aqui que as bichas é um veneno Dá pra passar atropelando E aí Bom, pular Vamos lá. 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 Seja bem. Isso aqui tem goals тем beter alto. Não é igual tenho um peso. Vamos lá. به. Você proof ganhou um tempo caro. depois do pescoço lá do outro, né? É um tempo ruim o tempo todo, correta lá o fim desse ali que eu quero dar a Motion fasten. É um tempo ruim o tempo todo. É Janinha. Meus dois na Bela. É de jeito mesmo, velho. Tô esperando. Isto esperando. Eu nem estou esperando. Ele estava vamos lá atrás aqui. Como é que ele é? É, t никогда zero. Estou reforçado. Estou 100%. Agora o próximo é tudo, viu? Teve uns na última corrida que me deu uns cantos lá. Jordão, pedote ali de trás da mesinha ali. Ele pegou ali e falou, não, vambora, vambora. Falei, não, vambora. Já deu um X nele nessa curva aqui pra ficar esperto e fome. Não chegou na costela, a moto já quase caiu, apagou a moto. Ô, pressão, hein, velho. Não tá aguentando a pressão. Pai, tá, ó, filha, agora eu voltei a treinar, Galchinha. Agora, pelo menos duas voltas sem travar os braços, eu já aguento. Antes era só uma. Fala aí, agora. Aí, ó. Ô, e aí, Galchão? Top mais. Eu tento te chamar de Leandro, aí o cara chega, não sei o que, é gauchão, só gauchão. O professor é top, o professor é top. É nóis, meu piloto, vambora. Quantos cursos online você fez aí com ele? Eu fiz um curso topo com ele, já. Dizem que tá retravando o curso, pô. O cara assistia demais o curso, pô. Tem que pôr a moeda lá, é? Fala pra ele aí, pô. Fala um convite pra galera vir pro curso, você que é um cara referência aí, pô. Negrinho pra cá, corrido gordola aí, que o trem vai ser top. Sem por cento. O gordola não é top não, mas a corrida vai ser. Estou na show. É. Fala da pista aí, quantos anos você tem que você anda seguro aí pra galera. Quarenta e sete anos eu tenho. O professor aqui me dando as dicas aqui. Não, o professor verdadeiro é eu. Para com essas histórias aí, eu fico falando as coisas que você sabe. Aqui é seguro, show, salto tudo de boa. Não tem perigo. Tem aqui, é pra se divertir mesmo. Tá brincando. É isso aí. Vambora então, gordão. O que o cidadão falou disso aqui? Tinha um enxado e um dar-se. Ficareto, tô na rua. Rapaz, tem um enxado e um dar-se aqui na Arp. O cidadão é meu fã, ele nunca foi no curso de cidade nenhum, ele veio na nossa aqui. É, é verdade. Quem conhece aquele velho desgraçado, lá sabe. O Alidô da Rússia!